A diretoria de equipamentos da Prefeitura do Campus da UEL recebeu na manhã desta quinta-feira uma doação de materiais. Durante a solenidade, participaram o diretor de móveis e equipamentos da PCU, Luiz Claudio Buzetti. O prefeito do campus, Gilson Bergocchi, o vice-reitor da UEL, Décio Sabatini e o reitor da UEL, Sérgio Carvalho. Mas é uma satisfação estar aqui. É um reconhecimento, ao estar aqui, nós estamos reconhecendo que vocês não pararam nesse processo. Era muito estranho. Muitas pessoas foram para o trabalho remoto e achavam que o campus se limpava sozinho, achava que o campus se protegia sozinho, achava que o campus, que a grama tinha deixado de crescer nesse processo. Entre os objetos recebidos, itens de informática, caixas de som, furadeira, microfone, entre outros. Foram doados também dois drones que vão ajudar nos trabalhos de segurança e manutenção do campus. Todos os equipamentos fazem parte de uma doação da Receita Federal. São produtos aprendidos no trabalho de repressão ao contrabando.